Amém. Vamos abrir, queridas, a Bíblia em Lucas 5. Lucas 5, versículo 12. Lucas 5, versículo 12. Acharam? Amém. Então vamos lá. Aconteceu que estando ele numa das cidades, ali havia um homem cheio de lepra. E quando ele viu Jesus, caiu com o rosto em terra e lhe suplicou dizendo, Senhor, se quiseres podes limpar-me. E ele estendeu a mão e lhe tocou dizendo, quero ser limpo. E na mesma hora a lepra saiu dele. E ordenou-lhe que não dissesse a ninguém, mas vá, disse-lhe, mostra ao sacerdote e faz a oferta para tua purificação. Conforme prescreveu Moisés para que lhes sirva de testemunho. Mas a sua fama se espalhava ainda muito mais. E grandes multidões se reuniram para escutarem e serem curadas de suas enfermidades. E ele, por sua vez, com frequência, se retirava para lugares solitários para orar. Jesus. Você vê que Jesus, ele se retirava para orar. Jesus. E nós precisamos em todo o tempo estar se retirando para orar, pedindo direção de Deus. Querida, mas o que eu quero tratar aqui com vocês essa tarde, é uma que me chamou muita atenção, foi a situação desse leproso. Eu não trouxe nada, não vim preparada para nada. Mas, Deus é ele que vai conduzir. E eu tenho certeza que Deus falará tanto comigo, como falou comigo, outras vezes falará com vocês. Queridas, o que acontece? Eu vejo aqui que esse leproso, ele, eu estudando em casa, eu vi que esse leproso, ele já, a doença dele já estava bem avançada. Avançada a ponto de, dele estar sempre sozinho, solitário, porque era uma doença onde ninguém queria ter contato. E, na época, não tinha estudo suficiente para saber se esse leproso, qual grau dessa lepra era, se era contagiosa ou não. Mas, o que que esse leproso tem a ver conosco, Carla? Você pode estar pensando. Acredito que esse leproso, como ele tinha uma doença física, ele também era atingido na alma, porque ele era solitário. Ninguém era por ele. E, se não, ele poderia ter pensado, ninguém ia comigo. Eu estou sozinho, provavelmente, gente, isso é uma coisa minha. Eu acredito que ele deveria estar em um lugar bem isolado. Mas, o que me chamou a atenção nesse leproso, foi que, quando ele viu que Jesus ia passar por ali, ele não se prendeu. Ele foi até quem poderia resolver o problema dele. E, muitas das vezes, querida, nós se prendemos a pequenas coisas e esquecemos que temos um Jesus, um Deus que pode todas as coisas. E, o que que esse leproso, ele tem comigo e com você? Às vezes, nós temos umas, desculpe o termo, umas lepras de estimação. Que é não perdoar o nosso irmão. Alguma mágoa, às vezes, sabe o quê? Uma palavra que lhe feriu. E a gente fica carregando aquilo. Com aquela lepra. E aquilo vai consumindo. Te consumindo. Às vezes, não é nada físico. Mas, é algo na tua alma que te impede de você prosseguir. De você conquistar essas incomparáveis bênçãos que nós adoramos ao Deus aqui, para a tua vida. Porque, em nenhum momento, Deus, ele fica assim para mim e para você. Eu acho que eu não vou dar isso para ela. As bênçãos dele já estão determinadas para a nossa vida. Mas, será que nós estamos buscando a esse Deus e conquistar as nossas bênçãos? Ah, minhas queridas, eu fico... Quando Deus falou comigo no meu quarto desse texto, eu falei assim, Senhor, quantas das vezes eu fico presa a coisinhas pequenas? E esqueço que eu tenho um Deus que ele é tão grande. Um Deus que ele é tão grande, que ele pode me curar. Aí você pode perguntar, mas Carla, será que ele quer curar? Será? Se vocês... Porque eu não trouxe a minha Bíblia viva. A Bíblia viva, ela tem uma tradução. Que ela é diferente. Que ela tem uma linguagem diferente. Mas aqui, lá no versículo... Deixa eu ver aqui. Lá no versículo 12 mesmo, na parte B, está dizendo assim. Quando ele viu Jesus, caiu com o rosto em terra. Ele suplicou dizendo, Senhor, se queres, pode limpar-me. Se queres. Hoje, queridos, nós com o entendimento que nós temos desse Deus tão grande, será que ele tem dúvida de querer te curar? Será que ele tem dúvidas em querer fazer com que você seja uma pessoa melhor para servir ele na sua casa? Ou onde você mora, na célula que você faz parte? Será? Não deixe a dúvida... A dúvida entrar no seu coração a ponto de você jogar tudo que Jesus fez lá naquela cruz fora. Ele morreu por mim e por você. Ele não morreu por alguns. Ou uma morte mais ou menos. Não, eu vou morrer por ela, mas... Acho que se ela vacilar ali comigo, eu não vou curá-la. Eu não vou tratar, eu não vou abençoá-la. Não. O que impede de nós recebermos, conquistarmos em Cristo Jesus, é os nossos pecados. São as lepras de estimação. Pastor Sália, eu estou errada. Eu não sei se eu estou fazendo a interpretação bem. Mas é assim, se eu não chegar até a Ele e falar, Senhor, cura-me. Senhor, o Senhor pode me curar. Crendo. Como nós falamos aqui, a gente não anda pelo que nós vemos. E sim no que cremos. Se eu crer nesse Deus sobrenatural, que Ele pode me curar, queridos, não importa quando. Ele vai curar, Ele vai fazer. Se é o seu casamento, que você tem orado tanto, mas o meu marido não é tão atencioso comigo, queridos, não importa. O teu dever é você crer. E o fazer é com esse Deus. Não compete a mim e a você a questionar se pode me curar. E logo, olha só o que Ele falou para esse... Ele falou para o leproso. A minha folha voltou daqui 12. Quero ser limpo. Quero ser curada. Quer, seja liberta. É assim que Deus faz, querido. Ele está conosco todos os dias. O problema é que nós nos distanciamos dEle. Se nós dobrarmos os nossos joelhos e orarmos, pedirmos com fé, eu tenho certeza que assim como Ele fez na minha vida, Ele também fará na sua. Porque eu não sou diferente de você em nada. Para Deus nós somos todos iguais. E o que nós temos que fazer é nos despojar de toda essa lepra que nos impede de conquistar a presença do Senhor Jesus. De conquistar mais e mais na presença dEle. Porque o que Ele tem para mim, Ele tem para você. O que Ele tem para você, Ele tem para outra. Ele quer o quê? Mulheres curadas. Queridas, quantas mulheres aí estão adoecendo, sabe, com síndrome do pânico? Estão presas? Presas a alguma coisa na sua mente, na sua alma? Algum perdão? Algum problema familiar? Algo que não foi tratado com o seu pai, com a sua mãe, com o seu marido? Seu filho? Nós não podemos nos limitar a isso. Você pode falar, Carla, eu não consigo um emprego. Faça a sua parte, querida. E ore, que Deus Ele fará o restante por você. Se você crer, Ele vai falar. Porque aqui Ele falou para esse leproso. Quero ser limpo. Amém? Então, Ele vai falar para você. Joana, eu quero ser limpa. O que está te sujando diante de Deus? O que está te sujando que está te afastando? A Bíblia fala que a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Mas eu não bebo, eu não fumo, eu não faço. Mas às vezes você não se dá bem com o seu irmão. Você precisa de liberar perdão. Ah, querida, não se limite às coisas terrenas que você vê. Porque a eternidade, a eternidade não tem nem como a gente imaginar. Mas eu só sei que eu quero ir para lá, eu vou para lá, eu vou adorar esse Deus. E nada pode me prender aqui. Entregue-se a esse Deus. Curve-se diante de quem pode resolver o seu problema. Ore, busque mais, jejue. Mas eu não tenho força. Se você faz parte de uma célula, ou se você não faz, faça parte de uma célula. Lá você vai encontrar irmãos que vão te ajudar em oração. Lá você vai encontrar pessoas que vão comprar a briga junto com você e vai dobrar o joelho por você. Faça um caderninho de oração na sua célula. Mas não se limite às coisas que você está vendo. Não se limite. Não duvide do poder e do amor de Deus para a sua vida. Porque eu, Carla, eu não doaria nem o Caio nem a Clé por ninguém. Mas Deus, ele não pensou nem duas vezes. Na verdade, antes de nós sermos, ele já tinha pensado nesse plano. Ele já sabia do final. Para a gente poder escrever uma nova história. Não perca tempo com coisas que vão fazer você ficar presa a pequenininhas coisas. E deixar de desfrutar o melhor de Deus para a sua vida. O que é o melhor de Deus para a sua vida nesse momento? Carla, o melhor de Deus na minha vida é ter um casamento com paz. Então que haja paz no seu casamento. Sabe por quê? Porque ele quer isso para a sua vida. Carla, o que eu quero agora é que meu filho seja convertido. Que ele aceite Jesus e que ele dê essas águas. Então, que ele seja. Começa a profetizar na vida dele. Que ele seja. Que ele aceite Jesus. Que ele dê essas águas. Porque Deus quer. Jesus, ele quer. E as mãos dele sempre estão assim para nós. Ela nunca está assim. O que acontece é que muitas vezes nós estamos tão distante. É que nós vemos a mão de Deus lá pequenininha. Mas não é porque ela está encolhida. É porque nós estamos distante de Deus. Nós podemos se achegar. A ele. Em oração. Enclamando a ele. Você pode falar. Carla, você não conhece a minha vida realmente. Eu não conheço. E acho que talvez se eu conhecesse eu não poderia fazer nada por você. Só orar. Mas aquele que te acompanha todos os dias. Desde o ventre da tua mãe. Ele te acompanha todos os dias. Ele fala. Minha filha, eu estou aqui com você. Basta você clamar a mim. Quer ser curada? Então seja. Quer ser liberta de alguma coisa que está te prendendo do passado? Então seja. Porque ele quer. Porque ele quer. Agora eu te pergunto. Você tem fé para ser? Você tem fé para ser? O que nos falta muitas das vezes é crer. 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 E crer. Orar e crer. Não é orar e duvidar. É orar e crer. O tempo todo. O tempo todo. Crendo. Ah, mas não apareceu. Não importa. Não aconteceu. Não importa. Porque desde o momento que eu estou me importando com o resultado. Eu estou deixando de crer. Eu tenho que orar. E depositar ali nas mãos dele. As minhas lágrimas. Ele está recolhendo. E os que semeiam com lágrimas. Eu esqueci. Com júbilo e cefarão. Obrigada. E assim. Assim é na minha vida. Assim é na tua vida. Assim é na nossa vida. Porque esse é o Deus que tem incomparáveis promessas para mim e para você. Quer ser curada? Mais uma vez eu repito. Então seja. Quer ter o casamento restaurado? Então tenha. Nós precisamos de ser mulheres de oração. Nós precisamos estar em todo o tempo em contato com ele. Com ele. Ah, mas o meu marido chegou. Ele estava um pouco alterado. Ele estava um pouco nervoso. Se você estiver ligado. Aquele que te dá todas as instruções. Que é o Espírito Santo. Ele vai te dar a direção para você conduzir aquela situação. E aonde Deus está. Mal nenhum pode ficar. O que era treva, ela se torna a luz. O que um dia teria briga, vai ter paz. Porque assim é a vontade de Deus para as nossas vidas. Aleluia! Deu glória a Deus. Não importa, querida. O momento que você esteja vivendo. O que importa é o Deus que você crê. Não importa se você está numa vida, numa situação, aonde que você não possa ver nada. O que importa é que Deus fará grandes coisas na sua vida porque Ele quer. Ele sempre quis, desde o início. Desde quando Adão pecou, entregou tudo o que nós tínhamos direito para reinar aqui nessa terra. Na mão de Satanás, Deus, Ele já tinha um plano para as nossas vidas de entregar o Seu único Filho por nós. E resgatar-nos desse mundo de morte para que nós viéssemos ter vida. Para que nós viéssemos ter comunhão com Ele. Nosso Deus, Ele sagrada que nós tenhamos comunhão. O nosso Deus, Ele quer esse tempo todo nessa comunhão. Nós não podemos ficar apáticas diante da presença de Deus. Aleluia, Senhor! Fala assim, eu não vou ficar mais apática diante da presença de Deus. Queridas, eu não tenho nem muito o que falar. Na verdade, o pregador seria o pastor Sali. Mas assim, eu queria fazer um apelo. Você pode falar assim, Carla, foi uma breve palavra. Eu cheguei aqui na metade. Mas o que importa é você crer nesse Deus. Você não veio aqui nesse tempo à toa. Para olhar a gente, cantar, tocar. Não. Você veio aqui porque você quer mais de Deus. Uma atitude. É essa atitude que Deus quer de você. E essa atitude que você teve de chegar até aqui. E você não veio nadar para morrer na praia. Você não veio na praia para morrer. Está certo, né? Isso aí. Vocês entenderam? Vocês vieram aqui porque vocês querem ouvir mais de Deus. Eu acredito que Deus tenha falado ao coração de vocês. Mas eu quero fazer um apelo. Você pode falar assim, Carla, a minha vida não é tão fácil assim. Mas eu creio que esse Deus que você está falando, que está ali, em Lucas 5, Lucas 5, versículo 12, que curou esse leproso, ele pode mudar a história da minha vida. Se você está com um problema, uma dificuldade, que você fala só Deus. E muitas das vezes ela é tão grande que você até pensa, meu Deus, se Deus quisesse, que ele já tinha até feito. Não. Ele vai fazer. Mas depende da sua atitude. Vem aqui na frente. Não tenha vergonha. Esse leproso, ele rompeu barreiras. Porque ele era excluído da sociedade. Ele era excluído da sociedade. Ele já estava numa doença avançada. Ninguém nem ligava para ele. Mas ele soube que Jesus estava ali. E ele, não, eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou me levantar. E eu vou ser curado. E foi o que ele fez. Ele teve uma atitude. E mais uma vez eu falo da mesma forma que Jesus fala. Quero ser limpo. Ele fala para você. Quero. Eu vou mudar essa situação. Vamos ficar de pé? Pastor Sálio. Acho que a Carla já pregou tudo, né, querido? Vamos dar a benção após. Só que a graça do nosso Deus, as ricas, benção, né, querido? Você é benção. Está brincando, gente. Eu amo. Mas é, nesse dia tão tumultuado no Rio de Janeiro, com trânsito complicado, por conta de greve, manifestações e tudo mais, eu louvo a Deus porque você está aqui. Eu ia convidar, pedir para aproveitar que você está em pé. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 1. Glória a Deus. Vou dar continuidade à palavra que a Carla já estava falando. Marcos, capítulo 1. Quero falar de uma mulher de ouro. Quem é casado aqui? Levanta a mão, querido. Glória a Deus. Quem gosta da sogra aqui? Levanta a mão. A minha é uma benção. Minha sogra, sogrinho, ó, te amo, viu, minha sogra. Isso é benção. Vai estar daqui a pouquinho aqui na Quarta Profética. Vamos falar de uma sogra de ouro. Tem sogra de ouro? Tem, tem. Sogra de ouro. Sogra de ouro. Tem o olho da sogra, sogra de ouro. Tem um monte de sogra aí boa, aí que é benção. Marcos 1, versículo 29. Amém? E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Versículo 30. A sogra de Simão, olha a benção, querido. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando-a a serví-los. Senhor, graças te damos pela Tua Palavra, Deus. Senhor, na verdade, eu não precisava falar mais nada, Deus. A Carla já ministrou de forma tremenda tudo aquilo que nós precisávamos ouvir nessa tarde, Pai. Muito obrigado pela Tua filha, que já falou tanto conosco, Pai. Mas agora esses poucos momentos que ainda temos aqui nas Mulheres de Ouro, que nós podemos, Pai, ouvir a Tua voz, Pai. Queremos e desejamos ouvir a Tua voz. Espírito Santo de Deus, fala poderosamente conosco, Pai. Porque para Ti, Senhor, só para Ti, nós entregamos toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar-se, querido. Glória a Deus. Se a Carla estava falando ali, eu pensando, meu Deus, ela leu meus bolsos. Ela leu aquilo sobre cura, sobre serviço, sobre participar de uma célula. Ela leu, só pode ser, tem alguma coisa aí espiritual no meio. Se a sogra foi curada, eu também quero ser curado, querido. Jesus curou a sogra de Pedro, como nós lemos em Marcos 1, 29. E a sogra, sei que tem sogra, eu não sei como é, alguns falaram, levantaram a mão, porque a câmera está filmando, é, minha sogra é bênção, é bênção. Você tem alguns pensamentos aí, estou vendo uma nuvem negra, aleluia, rodando aqui pelo lugar, quando fala de sogra, já tem algo assim espiritual rolando. E quando fala de sogra, por que tem tanta discriminação com sogra, né, gente? Sogra é um bicho tão, quer dizer, é uma pessoa tão legal, gente. Sogra é bênção, sogra, sogra é bênção na nossa vida. Mas existe tanta discriminação com sogra, porque geralmente a sogra, a mãe do nosso cônjuge, ela defende, defende muito o filhinho. Aí por defender o filhinho, se põe geralmente contra nós. E por isso que muitas sogras são, são odiadas, sogras que tentam prejudicar o casamento, dão conselhos abençoados, larga, larga, larga essa miserenta mesmo, minha filha, larga essa pomba aí, deixa ela para lá. Os conselhos assim do inferno, né, e por isso que existe essa... E tem mesmo, eu sei que tem, só há semana eu já ouvi uma meia dúzia aí de sogra aí, de pessoas falando aí de questões que envolvem família, onde não é para ser envolvido. E o texto lido comprova justamente que Pedro era casado, né, Pedro, o primeiro apóstolo, o primeiro papa, como diz algumas outras igrejas, ele era casado. Primeira Coríntios 9, versículo 5, fala que Paulo também era casado, tinha esposa, depois, não sei o que ocorreu, a Bíblia não fala se ela faleceu, se ele ficou viúvo, se ela, na verdade, o deixou depois que ele se converteu, uma linha de teólogos que falam sobre isso, de repente ela abandonou Paulo, mas Paulo também era casado. E a Bíblia fala algo interessante, né, fala algo de uma sogra, querida, uma sogra amada, uma sogra que, que era tão desejada que próprio Pedro, André, fala para Jesus, olha só Jesus, a sogra de Simão, ela está enferma, ela está com uma febre, faz o seguinte, vamos até lá na casa de Simão, de Pedro, para que o Senhor ore por ela e essa febre deixe ela. Então, o que que aconteceu? Jesus foi até a casa dela, da casa de Simão Pedro, e a febre era muito alta, querido. A febre naquela época, matava. No tempo de Jesus, não existia Tilenol, Paracetamol, o que mais? Alcacelza, Novalgina, ou Novalgina, ou Novalgina, ou Novalgina, você, só de olhar para o Novalgina, a febre já sai, aquele troço desse tamanho assim, né, você olha assim, a febre já vai embora. Não existia nenhum tipo de medicina para que a febre saísse de uma pessoa. As pessoas frequentemente morriam de febre. Não tinha nenhum remédio. Febre mata, querido. Quer dizer, queridas, febre mata. Aliás, até hoje em dia, uma criança, até 10 anos de idade, se ela não for curada rapidamente de uma febre, pode gerar sequelas, inclusive, para ela, pode gerar paralisia infantil, ela pode ter sequelas terríveis para o resto da vida, por isso que a febre precisa ser finalizada logo. E essa febre era alta. Em Lucas 4, 38, é um outro texto que fala também, são textos sinópticos, textos semelhantes, fala que o médico Lucas, que já é médico, já dá o prontuário exato, diz que, exatamente, que a febre era muito alta. E que aquela mulher, aquela sogra, sogra tão querida, amada, aleluia, do Senhor Jesus, sogra amada, ela poderia falecer. Mas, a febre deixa a pessoa quente, né? A pessoa fica quentinha, quente, para depois deixá-la fria. Mas, quando Jesus chega, ele cura para a pessoa poder servir. Jesus veio até, entrou na casa de Semão, curou a sogra de Pedro, para que ela pudesse servir. Olha para a irmã que está do seu lado e fala assim, minha irmã, o Senhor, nesta tarde, te cura, para você poder servir. Aleluia. Tem um propósito, querido. Deus não faz a cura, Jesus não entra de sola na vida de uma pessoa, para a pessoa ficar brincando de barba em casa, não entra de sola na vida de uma pessoa, para a pessoa ficar sentada no banco. Ah, muito bem, fui curada, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas, está muito bem aqui o banco, querido, o banco, até o banco está em greve, meu irmão. O banco está em greve, está tudo em greve, você não consegue sacar dinheiro, está um problema sério. Seu chamado não é de trabalhar no banco, não, meu irmão, é nem de estar sentado no banco. Seu chamado é para servir, querido. Jesus nos cura por um propósito. Uma mulher de ouro que é curada pelo Senhor, em primeiro lugar, ela permite a aproximação de Jesus. É o que está escrito no versículo 31. Deixa a sua Bíblia aberta em Marcos 1, versículo 31, diz. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre deixou. Jesus se aproximou até a sogra de Pedro. Sogra de Pedro está aqui. Jesus se aproximou dela. Eu não sei como é você, querido. Mas, eu conheço mais pessoas que, quando está com 37,1, que é estado febril. A febre começa 37,5 para cima. É estado 37,1. Se você dá bom dia para ela, ela expulsa o demônio. Sai, em nome de Jesus, sai, não quero saber, não quero falar com você. Tem pessoas que, quando ficam com febre, não querem presença de ninguém. Toca a campainha, a pessoa está lá de cama, de febre. Ah, o apóstolo Paulo, apóstolo Pedro. Não quero falar nem com o apóstolo Pedro, Paulo, o pastor Josué, o pastor Ságio, o pastor Eme. Não quero ver ninguém, não quero. Porque, quando você está com febre, e febre é uma doença meio chata, né? Meio, um negócio meio estranho. Te deixa mole, te deixa, você fica indisposto, você não quer levantar da cama, você só quer ser mimado, no meu caso, pela Jacione, pela minha esposa. Aí, meu amor, eu preciso muito de um cookie que está lá na geladeira, para me curar, aleluia. Eu preciso de um sorvete do Rajendais, que vai curar. Ele cura, ele cura, aleluia. Você fica todo, né, dengoso, meio molenga. E você não quer aproximação de ninguém na febre. Mas, quando nós somos curados pelo Senhor, nós precisamos nos aproximar mais de Deus. Muitas vezes, nós somos curados, mas não queremos aproximação de Jesus. Jesus nos cura, mas a gente não deseja que ele se aproxime de nós. Nós precisamos aproximar mais de Deus, querido. Em nome de Jesus, nós permitimos a aproximação do Senhor, tendo uma vida maior de oração, querido. Ah, pastor, aleluia. Eu sei. Eu fui curado, e eu estou me aproximando de Jesus, sim. Você está se aproximando? Você está permitindo? Como é que está a sua vida de oração, querido? A gente fala tanto de avivamento, mas avivamento sem oração, não existe, nunca, não vi, nunca, ainda não vi na história da humanidade, um avivamento que não seja precedido de vida de oração. Nós precisamos, se nós realmente formos curados pelo Senhor, nós precisamos nos aproximar mais de Jesus. Você está bem próximo, querido? Você está bem próxima de Cristo? Não, pastor, eu e o Pai somos um, somos assim, bem próximos, eu tenho o cheiro de Jesus, eu tenho a sem presença dele. Então você ora constantemente. Nós precisamos ler mais a Bíblia. Conhecer mais Jesus. Aleluia. A gente quer ser íntimo de Jesus, quer se aproximar de Jesus, mas não tem uma hora sequer de leitura bíblica, ou de oração. Aquele que lê diariamente a Bíblia e ora, tem Jesus com certeza bem próximo, meu irmão. Tem uma palavra, a pessoa, já tem uma palavra na boca para falar, para ministrar. Às vezes a gente fica lá, ah não, poxa, eu queria evangelizar tanto essa amiga minha do trabalho, queria tanto falar de Jesus para ela, mas deixa eu ter mais um pouquinho, mais tempo. Não, Jesus quer que você tenha agora. Quem foi curada pelo Senhor, levanta a mão. Amém? Curada, não é curada de doença não, a pior doença é que está dentro da gente, aquela que não aparenta para as pessoas. Se você foi curada pelo Senhor, deixa ele se aproximar, querido. Leia mais a Bíblia. deixa ele ficar mais perto. Cria um ambiente para você orar mais, falar mais coisas. Oração é falar com Deus, é conversar. Amém? Às vezes as melhores orações nossas, são através de gemidos. Eu acho que quando Deus olha assim, fica olhando assim, é, a vida da minha serva ali, eu acho que, eu acho que está muito fofa, a vida da minha serva ali, está muito hello kit, o sim carioso, vamos mandar uns probleminhas para ela, que rapidinho ela vai, ela vai aprender a orar. Outro dia uma pessoa, um adolescente, perguntou para mim, pastor, como é que faz ter uma vida abundante de oração? Segredo simples, você é solteiro, casa, depois tem filho, você vai orar todo dia. O garoto ficou olhando assim, para ver assustado, pensando, não, estou falando sério, quer ter uma vida de oração assim, no azeite, casa, para depois, não vai ter filho antes do casamento, primeiro você casa, para depois você fazer o que você tem que fazer, aí tem filho. Barber, não é Barber não, é Barber, é um avivalista, ele disse que, as nossas orações diárias, diminuem as nossas preocupações diárias, quanto mais você orar diariamente, menos tenso você vai ficar, queridos, hoje, 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 de manhã cedo, seis horas da manhã, hoje, hoje, não estou falando de um mês atrás, hoje, eu estava com umas situações, assim, passando a minha vida, hoje, no meu tempo, as suas com Deus, lá na sala, eu comecei a falar com Deus, teve uma hora, eu tive que ligar, praticamente, no mute, porque, senão acordava a família inteira, a casa da Sônia, e a Rebeca, e eu lá falando com Deus, eu tentando falar baixo, e a gente fica meio, vem cá diabo, vem cá, vem cá, agora que vai ver, e lá na sala orando, mas depois, você sai, na boa, passa um gel no cabelo, aí você sai na boa, por quê? Oração, a gente, quando a gente grita muito, diante das pessoas, é porque a gente está falando pouco com Deus, com quem resolve, meu irmão, e eu, eu grito, eu falo, eu, e hoje o Espírito Santo, aportou o dedo assim, na minha cara, assim, falou umas coisas para mim, assim, que eu fiquei, na minha, eu sei, tem que mudar mesmo, alguns pontos, mas você vai descobrir isso como? Se aproximando de Jesus, através de oração, aquele avivalista da Coreia, que o pastor José sempre, é o Paul Yang Chu, né, ele, é um pastor da Coreia, e ele foi até Billy Graham, e pediu, o Billy Graham, gravando, me dá um conselho para levar lá para a Coreia, estava iniciando o ministério dele, eu quero três conselhos, para que a Coreia realmente avance, dentro do ministério, me dá três conselhos, Billy Graham, é o Billy Graham, tá bom, anota aí, primeiro conselho, ore, segundo conselho, ore, terceiro conselho, ore, oração, teve uma, uma célula, eles hoje estão nos Estados Unidos, inclusive estão acompanhando pela internet, eles acompanham todos os cultos aqui pela internet, inclusive das mulheres de ouro, isso, ela mesma, eles fizeram uma célula, só que antes da célula, claro, você que é líder de célula, você sabe, não vou, não preciso nem falar, mas vou falar, tá bom, vou falar, vou falar, vou quebrar o seu gado, tem que ter uma, um dia inteiro de oração, consagração, você vai se preparar, vai ler o roteiro, vai estar orando pela sua célula, ligar para cada participante da sua célula, orar por ele na semana, convidar, lembrar que o demônio, às vezes do esquecimento bate, às vezes tem algumas cabeças, ó, tem célula, é lá, vamos lá, vamos que vamos, tá junto, e lembra e tal, e ele orando, aí no dia da célula, estava na célula toda reunida, todo mundo lá na sala dele lá, aí botou o louvor, ele tinha estudado o roteiro, tinha estudado tudo, aí na hora, Deus falou com ele, você, não vai, a célula vai ser diferente, você é uma célula de oração, todos da célula, vão se ajoelhar, e cada um vai estar orando, individualmente, ele falou, ó gente, vocês já me conhecem, eu sou, sou realmente, 100% fiel ao roteiro, aquilo que a igreja ministra, mas, eu estou sentindo, é uma direção de Deus, querido, Deus só fala com quem é íntimo, quem tem uma constância de oração com ele, aí ele fala, ele é Deus, ele não é um Deus que está em uma cruz, ele está vivo, ele é um Deus vivo, que fala pessoalmente com cada um de nós, vamos orar, aí começou, cada um orando, acabou, uma hora de oração, o tempo da célula certinho, todos oraram, aí todos se abraçaram, aí se levantou, se levantaram um casal, aí o casal chegou, e falou assim, olha, a gente quer falar algo aqui para vocês, nós entramos hoje aqui na célula, nós estávamos decididos, que nós iríamos nos separar, nós iríamos pedir o papel do divórcio, amanhã está marcado com o advogado, para nos separarmos, mas quando começou aqui a oração, aí o marido virou para a mulher, me perdoe amor, eu quero ficar casado, aí a mulher me perdoa, aquele clima, estamos chorando, sujando o bolo de laranja lá, que estava lá, o bolo de maçã, se beijando, foi uma benção, foram para casa, eles cantaram aquela música, o chão vai tremer, foi a benção de Jesus, através de que? Oração, oração, dentro da célula, uma vez por mês, eu levo os meus discípulos, tenho seis discípulos, para estar orando aqui de manhã na igreja, nós temos culto diariamente de oração, segunda a sexta, de sete às oito, sábado de oito às nove, uma vez por mês, eu e meus discípulos, todos nos vemos, porque não adianta querido, eu ter trinta e sete células, se eu não estiver orando por elas, juntos com meus discípulos, que lideram outras células, você está próximo de, quem é curado, ele deseja, querido, queridas, eu não acordo, quinze para as seis da manhã, porque, ah, eu tenho que orar, quinze para as seis, despertador tocou, ah Jesus, tem que orar, tem que orar, não está orando, tem que orar, tem que lá, tem que estar orando, tem que orar, não, não, eu acordo com uma expectativa, Jesus, eu encontro contigo, como diz aquele louvor, eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor, eu tenho três discos gravados, inclusive de CD, está lá fora, depois você pode comprar, da Ludmila Feve, e da pastora Fernanda, depois gravou também, a gente precisa, já tem um tempo maior de oração, querido, uma pessoa, certa vez, perguntou para um, para um pastor, não lembro o nome dele, é um vivalista também, ah, o que é mais importante, vida de oração, ou leitura bíblica, aí ele respondeu, o que é mais importante para uma águia, ter asa direita, ou ter asa esquerda, da mesma forma, é oração e leitura bíblica, é caminho igual, como é que está a sua leitura bíblica, querido, como você tem, se alimentado da palavra, ou de repente você está, fica lá de tarde, de bob, aí não, sessão da tarde, aí depois, vale a pena ver de novo, e depois, vale não sei o que, vale, não vale nada, querido, o que vale é você ler a palavra, a gente tem tanto, se você parar, para, medir o tempo, a gente desperdiça tanto tempo, e tantas coisas, querido, que não vai trazer edificação em nada, nas nossas vidas, precisa ler mais a bíblia, conhecer mais a palavra, tem um, 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 um programa nos Estados Unidos, que eu estava, estava vendo, eu não vi o programa, eu estava vendo uma matéria, é o, The Tonight Show, com o Jay Leno, é tipo o Jô Soares, é igual, aliás, o Jô Soares, que é igual a ele, daí, esse sistema foi feito antes, lá nos Estados Unidos, o Jô Soares copiou, e, o Jay Leno, que é tipo o Jô Soares, só que ele é magrinho, ele saiu pelas ruas, conhece? Ele é piadista, né? Olha o que ele fez, querido, ele foi para as ruas, a matéria dele, para, para, para o Tonight Show, era, ele queria provar, que os americanos, não conhecem nada, da Bíblia, aí, o que eles fizeram, foi ele e sua equipe, para a rua, aí na rua, começaram a fazer perguntas, perguntaram, primeira pergunta, Adão e Eva, eles tiveram filhos? Aí a pessoa, hum, Adão e Eva, Adão e Eva, é aquele que fez lá, o último filme com Silvestre Stallone, Adão e Eva, quem é Adão e Eva, Adão e Eva, não, não tiveram filhos, isso é real, querido, isso é real, daí você pode ver, de repente, no YouTube, isso é real, os dois irmãos, os dois filhos de Adão e Eva, Caim, o nome do outro era, a, Apple, 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 iPad, Apple, sério, é assustador, eu notei as perguntas aqui, outra pergunta que ele fez, o que aconteceu, com a esposa de Ló, aí a pessoa, quem? Ló? Está no vídeo, Ló? Quem é Ló? Quem foi Ló? Aí ele dá uma dica, dica, vou te dar uma dica importante, ela se transformou, em, em anjo, um imbecil lá, um imbecil, um cara barbudo, em anjo, falei, um Hulk, querendo se manifestar na minha vida assim, falei, meu Deus do céu, nem é o povo que se diz protestante, e o pior, que o Brasil está ficando igual, tem pior, querido, me diz, olha o que ele faz, ele é piadista, o nome de, três apóstolos, aí as tia lá, assim, três apóstolos, apóstolos, aí ele muda, tá bom, vou mudar, me diz o nome dos quatro integrantes dos Beatles, Joe Paul, Ringo, e demônio, e demoniado, isso, acertou, Joe Paul, Ringo, e demoniado, isso mesmo, congratulation, agora está, três apóstolos, três não, um apóstolo, aí a pessoa, um apóstolo, um apóstolo, quantos mandamentos são, aí um, são vinte, aí o outro, são três, são quatro, queridos, está aqui, inclusive eu anotei, a pior, o encerramento, assim, quem foi, engolido, pela baleia, ainda fala baleia, né, baleia, é a moça, era uma mulher, baleia, mas com a baleia, ninguém fez mule para a baleia, tá bom, vou te dar uma dica, é Joe, aí a pessoa, claro, como é que eu ia me esquecer, Joana Dark, terrível, aí, gostou da resposta da Joana Dark, é o Dioleno, perguntou para a minha mulher, tá bom, quais cidades, duas cidades, que foram destruídas em Gênesis, Sodoma, e, aí a mulher, Sadam, mas sabe o que é pior? Que de repente, alguma das perguntas que eu fiz aqui, de repente, você não saberia responder também, perguntas, simples, perguntas que, na boa, na boa, meu filho tem 10 anos, se você sentar com meu filho aqui de 10 anos, fazer, essas perguntas aqui, que está lá no Youtube, ou está lá, para o meu filho de 10 anos, ele vai saber responder, na boa, eu vou fazer esse teste em casa hoje, antes de você fazer o teste, eu faço o teste, eu vou fazer o teste com ele antes, mas estou falando de uma criança de 10 anos, a gente tem lido a Bíblia mesmo, querido? A gente sabe mais o que está escrito na quem é, da semana passada, na contigo, na isto é, mas a Bíblia, que é aquilo que muda a vida de uma pessoa, a gente não, não tem esse contato, segundo lugar, quando, uma mulher de ouro que é curada pelo Senhor, ela deixa Jesus conduzir a sua vida, é a parte 31, também da, Marcos 1, deixa aberto, como eu falei, 31, então, aproximando-se, tomou-a, pela mão, amém? Tomou pela mão, tomar pela mão, significa conduzir, no texto lá de Lucas, diz que Jesus repreendeu a febre, no texto de Marcos, repreendeu, é um comando também, é uma autoridade, tomou pela mão, Jesus fez assim para ela, tomou pela mão, e começou a caminhar com ela, Jesus tem que fazer isso com você, querido, fazer assim, não, agora você vai andar por aqui, não, ali tem um motel, você não vai pisar nesse motel, ali tem um bar, em nome de Jesus, vai para lá, tomar, Jesus precisa tomar a nossa mão, e conduzir a nossa vida, obrigado querido, ele quer te conduzir, Jesus tomou, cada texto da Bíblia, tem um valor querido, você não tem noção, ele tomou ela pela mão, e quando ele tomou ela pela mão, ela foi curada, quando nós somos curados pelo Senhor, a gente precisa ser dirigido por ele, a gente acha lindo, nesse versículo, Jesus tomou pela mão, aleluia, toma minha mão Senhor, e me conduz, glória a Deus, aleluia, você quer ser conduzida pelo Senhor mesmo? É benção, né? Glória a Deus, mas ser conduzida pelo Senhor, é para ir aonde ele deseja que você vá, em alguns momentos da nossa vida, queridos, a febre pode vir, a situação difícil pode vir, o problema pode vir, deixa Jesus dirigir a sua vida, confia, não, 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 está acontecendo esse problema com ele, eu estou com febre, estou com esse problema, mas quem está dirigindo a minha vida, eu sei, o Jesus, ele está, não, não, eu confio nele, ele pegou na minha mão, ele está me conduzindo, e eu confio nele, meu irmão, quando eu me converti, meu pai, ficou, três meses sem falar comigo, me deserdou, falou meu irmão, deserdei, deserdei, por causa da religião, que eu era muçulmano, e ele, está começando a vir na igreja, vai estar aqui mais tarde, na faca profética, hoje, né, hoje, amém, glória a Deus, aleluia, salta, pula, da cabalhota, mas, foi tenso, querido, foi tenso, meu pai, quando soube, que eu me converti, ficou sem falar comigo, mas, o que eu fiz? Não, não, Jesus, me tomou na mão, ele que está me conduzindo, Senhor, é o Espírito Santo, que convence o homem, do pecado, da justiça e do juízo, Senhor, minha vida está na tua mão, o Senhor está me conduzindo, ele está sem falar comigo, amém, eu vou ser o exemplo, um dia ele vai estar te servindo também, e está aqui, querido, está vindo na igreja, deixa Jesus conduzir a sua vida, para de você querer tomar decisão, eu vou fazer desse jeito, a gente fala que, não, Jesus está conduzindo, não, não, mas, às vezes, nós tomamos a decisão de ir desse jeito, não tem nada a ver com Deus, queridos, quando me converti, e meu pai depois ficou sem falar comigo, por conta de tudo aquilo que estava ocorrendo, converti, conheci Jesus, aí, estava com um carro, aí parei ali na frente da parmela e da barra, o trânsito começou a parar, era uma picape, aí eu estou vendo assim de longe, eu vejo uma mão, né, vindo de longe, uma palma da mão de um homem, igual o Elias, eu estou vendo, meu Deus, aquele carro está vindo muito rápido, eu olhando assim no retrovisor, eu acho que aquele carro não vai conseguir frear, o carro, não conseguiu frear mesmo, eu estava falando a verdade, speak life, que eu peguei na semana passada, eu estava profetizando assim, não freou, o carro entrou na minha traseira do meu carro, meu carro de picape, virou, ficou menor que o carro, olha esse tamanho assim, uma caixinha, bota para o conserto, botei com o conserto, peguei o carro da minha mãe emprestado, para ti, zerinho, isso tem 20 anos atrás, zerinho, zero, zero quilômetro, aí estou lá conversando com uma pessoa, aqui no recreio, aí chegou uma pessoa do meu lado, à noite, aí chegou uma pessoa do meu lado assim, e falou, poxa, carro bonito, esse carro é seu, eu falei, o bobão, é meu, isso é um assalto, me passa ele agora, dois meses de convertidos, carro roubado, aí está, aí, meu carro ficou pronto, fui pegar o carro na oficina, peguei o carro na oficina, meus pais estavam viajando, uma tia minha falece, morte drástica lá em Niterói, precisava ir para o ML, lá de Niterói, três horas da manhã, para reconhecer o corpo, eu peguei o carro, eu não conferi, óleo, água, não conferi nada disso, aí estou com o carro, correndo no túnel rebolso, e de repente, bum, uma explosão, falei, meu Deus, Jesus voltou, aleluia, chega de prova, vou três meses de convertido, já vou para Jesus, mas não, eu estava dentro do carro ainda, quando eu vejo fumaça saindo, bateu o motor do carro, três meses de convertido, três, ó, três, três, aí eu peguei, o carro, insistente, o carro de um padrinho meu, de casamento, peguei emprestado, aí ele me emprestou o carro dele, ele falou, olha filho, toma cuidado, que esse fim de semana, eu anunciei o carro, eu vou vender, e o carro está zero, zero, carro, um S10, aquele zero, zero, nunca dirigia de carro, tão bonito como aquele, naquela época lá, aí eu fui para uma, para uma igreja, lá em, Tomás Coelho, Coelho, Tomás, Tomás Neto, sei lá, um negócio de Tomás, fui lá, num cruzamento, ali na Intendente Magalhães, eu errei, eu não sabia que era, era preferencial, era do outro, eu fui, veio um carro, sabe aquele carro que bate com vontade, eu estou com vontade de bater, mas deu uma pancada, que até hoje, acho que tem um parafuso a menos meu, por causa daquela batida, aí, já sei que você nunca vai me emprestar um carro para mim, você não vai emprestar carro para mim, eu já sei disso, não precisa não, tá bom querido, só aconteceu essa época, interessante que só foi, nessa época da minha vida, que ocorreu isso, depois, diante de Deus, eu nunca mais bati, não levei multa, aleluia, glória a Deus, mas por quê? Jesus precisava saber se, se é Ele mesmo que estava conduzindo a minha vida, ou se eu não estava sendo conduzido pelas minhas emoções, se Jesus tinha me tomado na mão, como Ele tomou a sogra de ouro, de Pedro, pela mão e conduziu ela, querido Jesus, precisa te dirigir, dirigir a sua vida, querido, amém, levante a sua mão e fala assim, Senhor, nesta tarde, eu declaro, que quem conduz, a minha vida, é o Senhor Jesus, nenhum problema, nenhuma situação, nada, vai me afastar, vai me afastar, de ti Jesus, porque o Senhor é que me conduz, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, e para a gente encerrar, a sogra que, a mulher de ouro, curada, em último lugar, ela, passa a servir ao Senhor, é o que está escrito, no versículo 31, então aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, o que aconteceu depois, pastora Edna? Ela passou a servir, foi servir, como toda sogra, né, servir, servir os lanchinhos, é benção, você é curado para servir, ela não ficou em casa, Senhor, deixa eu me recuperar, estou uma semana de cama, Senhor, deixa eu ficar aqui deitado, vendo sessão da tarde, deixa eu ver o paredão aí, do Big Brother, nem sei se está do Big Brother, deixa eu ver, o negócio aí na televisão, não, não, ela foi imediatamente, aqui querido, não estou forçando o texto, é Marcos 1, está aqui, 31, passando ela, a servi-los, conclusão, óbvia, só serve, quem é curado, se você não está servindo ainda na igreja, provavelmente você não foi curado ainda, se você ainda tem resistência de servir ao Senhor, de estar numa célula, de estar servindo a Deus, com os seus dons, seja no louvor, seja na recepção da igreja, seja no departamento infantil, que tanto necessita de ajuda, provavelmente, você não foi curado, servir, meu irmão, servir, não é ter vontade própria, ela, podia ter, de repente, a vontade dela, era continuar ali, de repente, ir no shopping, ela ficou uma semana em casa, a sogra de Pedro, estava com vontade de ir no Village Mall, ela estava com vontade, ela ficou uma semana sem ir no Village Mall, ver as novidades lá do Village, hoje, mas não, quem é curado, passa a servir, imediatamente, nós precisamos servir mais, querido, nós precisamos servir mais, vamos todos nos pôr em pé, nesse momento, nós vamos orar agora, aleluia, de repente, você está aqui, mas você não, tem essa resistência de servir, ah pastor, mas, eu fui machucada, no outro ministério, eu fui tão destratada, eu tenho tantos maus exemplos, dentro da minha família, eu não tenho realmente, vontade de servir, porque de repente, você não foi ainda curada totalmente, mas o Senhor, nesta noite, Ele veio aqui, para te curar, Ele vai tomar você pela mão, vai te conduzir, e você vai passar a servi-lo, com toda a sua força, feche os seus olhos, minha irmã, começa a orar agora, aleluia, tem pessoas que aqui estão, que de repente, você, você ainda não foi, você não consegue servir, você não foi curada ainda, querida, você precisava ouvir essa palavra hoje, Ele quer te curar hoje, hoje, o Senhor quer te tocar, hoje, Ele quer fazer você servir a Ele, Ele quer mudar a história da tua vida, servir a Deus, é um prazer, querida, é um privilégio, é uma honra, eu poder servi-lo, eu ser servo, eu poder servir ao meu Rei, ao meu Senhor, poder abençoar a minha igreja, servindo ao meu Deus, ao meu Senhor, sirva, querida, sirva, quebra essa resistência hoje, Ele te curou, Ele curou você das mágoas do passado, Ele curou da religiosidade, de repente, a religiosidade parou, você te parou no ministério, aleluia, Ele está aqui, começa a sentir Ele tomando você pela mão, Ele vai te conduzir agora, se aproxima mais dEle, muitos estão aqui, não, muitas não têm lido mais a Bíblia, como era, como li antigamente, muitos não tinham tempo de oração, deixa Jesus se aproximar, deixa Ele se aproximar, Ele quer se aproximar de você mais, leia mais, ore mais, busque mais a presença do Senhor, se lançaram você numa cova, e ferido, perdi a razão, se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova, e ferido, perdeu a visão, não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus, jamais vão morrer, não desista, não pare de lutar, não pare de adorar, levanta os teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos, e a tua visão, recebe a cura, recebe a unção, o som de ousadir, o som de conquistar, o som de multiplicação, recebe a cura, recebe a unção, o som de ousadir, o som de conquistar, o som de multiplicação, aleluia, dê a mão, faça a dupla de oração, junte com dois agora, você está com a sua amiga, sua familiar, com o seu marido, vire até ele, comece a orar agora junto com ele, comece a orar por ele agora, comece a orar por ela, fale com o Senhor, fala Senhor, vai ser curado para servir, a partir de hoje, vai se levantar um exército, sobre esse lugar, comece a declarar, você é curada, você vai servir ao Senhor, Ele te cura hoje, no culto das mulheres de ouro, o Senhor te cura, Ele toma você pela mão, Ele quer uma aproximação maior sua com o Senhor, vai ser o tempo maior de leitura bíblica da sua vida, vai ser o tempo maior de busca, ao Espírito Santo de Deus, vai ser o tempo maior, em que você vai se relacionar com Deus vivo, comece a orar, fala com o teu irmão, vai servir, vai servir curado do passado, curado dos traumas do passado, curado dos falsos crentes, que se apresentaram no seu caminho, muito lobo apresentou-se a você, hoje você é curado para você servir ao Senhor, Ele te cura, Ele curou a sogra de Pedro, tomou ela pela mão, Ele quer tomar você pela mão hoje, para você poder servir, você nunca mais serviu no ministério, você nunca mais serviu numa célula, você é curado pelo Senhor, Ele te cura hoje, Ele te cura hoje, Ele te cura hoje para servir, o propósito é servir, Ele te cura para servir, Ele te cura para servir no ministério, aleluia, levante a sua mão querido para o céu, declara assim, Senhor, eu declaro que eu sei, a quem eu tenho crido, e eu sei, que o Senhor, me toma pela mão hoje, eu recebo a cura, e eu passarei a servir, eu verei a minha família salva, eu verei a minha família transformada, porque eu fui curada pelo Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, glória a Deus querido, aleluia, e um abraço na irmã que está do seu lado, em cinco minutos nós começamos a quarta profética, declaro uma palavra de bênção sobre a vida dela, e um abraço na irmã que está do seu lado,